Deu certo? Com o dedão aí. E a gente segue. Leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir votações e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento 1.252, de 2023, publicado no Diário Legislativo em 31 de 8 de 2023. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1.257, de 2023, publicado no Diário Legislativo em 15 de 9 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 2.603, barra 2023, publicado no Diário Legislativo de 10 de 11 de 2023. Oficio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 3036, de 2023, publicado no Diário do Legislativo de 22 de 9 de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos número 3431, publicado no Diário Legislativo em 19 de 10 de 2023. E ao requerimento 3450, publicado no Diário Legislativo em 9 de 11 de 2023. Em meio do senhor Daniel Vitor Alves de Andrade, denunciando o processo licitatório número 12 de 2023, pregão presencial, número 009 de 2023, para registro de preços promovido pelo consórcio intermunicipal multifinalitário dos municípios de extrema, de extremo sul de Minas, CIMESE, o qual objetiva a aquisição de medicamentos, material médico hospitalar e odontológico, baseado sobre os preços fixados no catálogo da tabela CEMED e revista e revista simpro vigente. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 662 de 2023, no primeiro turno de autoria do deputado Lucas Lasmar, que autoriza os municípios a realizarem pagamento com recurso próprio quando houver atraso no repasse por parte do governo federal, estadual, perdão. Indago ao relator, deputado Rodrigo Lopes, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado Rodrigo Lopes, para emitir o parecer sobre o projeto de lei 662 de 2023. Boa tarde, senhor presidente, deputado Leleco Pimentel, deputado Jean Freire, colegas aqui nessa comissão de assuntos municipais e regionalização. Passo agora a leitura do parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 662 de 2023. De autoria do deputado Lucas Lasmar, a proposição em epígrafo autoriza aos municípios a realizarem pagamento com recursos próprios quando houver atraso no repasse por parte do governo estadual. Publicada no Diário Legislativo 25 de 5 de 2023, a matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e fiscalização, de assuntos municipais e regionalização e de fiscalização financeira e orçamentária. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem a matéria a esta comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102, inciso 2 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise pretende autorizar os municípios a realizarem pagamento com recursos próprios quando houver atraso no repasse de valores por parte do governo estadual. No artigo 1º, o projeto de lei define termos relacionados ao assunto, enquanto no artigo 2º estipula que, em caso de atraso no repasse de verbas, o ente conveniado pode usar seus próprios fundos para cobrir despesas acordadas no plano de trabalho do convênio com o Estado. O artigo 3º, por sua vez, prevê que, se o município cobrir as despesas de convênio com seu dinheiro devido ao atraso no repasse, ele tem direito de recuperar esse montante. Conforme a justificativa apresentada pelo autor, a Corte de Contas Estadual, instada a se manifestar sobre o assunto no processo 1119939, consulta, relator conselheiro Vanderlei Ávila, Tribunal Pleno, deliberado em 19 de 4 de 2023, fixou tese em caráter normativo pela possibilidade de utilização de recurso próprio, não havendo repasse pelo concedente. Porém, a Comissão de Constituição e Justiça informou que o tema pode ser deflagrado por iniciativa parlamentar e que não há ópices para que o projeto tramite nessa Casa, mas entendeu por bem apresentar o substitutivo número 1 no intuito de aprimorar o projeto. No que é típico dessa comissão analisar, ressaltamos que os atrasos nas transferências voluntárias de recursos do Estado para o ente conveniado podem trazer uma série de problemas para os prefeitos e para a administração municipal em geral. Se o convênio envolve financiamento para obras ou outros projetos essenciais, o atraso no repasse pode paralisar essas atividades ou intervenções, o que prejudica o cronograma e possivelmente aumenta seus custos. desse modo, não é incomum que os fornecedores desistam dos projetos, o que resulta nas impopulares obras inacabadas. A população, muitas vezes, não entende as complexidades técnicas dos repasses governamentais. Quando uma obra ou serviço é atrasado, a responsabilidade pode recair sobre o prefeito e outras autoridades locais, mesmo que o atraso se deva a problemas de repasse do concedente. Além disso, a depender da natureza do convênio, o município e as autoridades municipais podem enfrentar problemas legais como penalidades por não cumprirem os termos acordados, devido a atrasos nos repasses ou quando o produto do convênio é uma exigência legal, como, por exemplo, quando o projeto ou a obra paralisada é decorrente de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. Por outro lado, ao usar recursos próprios com a possibilidade futura de recuperação dos fundos, o município pode garantir que os projetos e serviços não sejam interrompidos e manter a continuidade da prestação de serviço à população. Ademais, ao honrar os compromissos pendentes devido à ausência de repasses, o município cumpre seus compromissos legais e preserva sua credibilidade perante a população e os fornecedores. Por todo o exposto, o projeto de lei é importante para a causa municipalista e para toda a sociedade, razão pela qual apoiamos a sua aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 662 de 2023 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem se inscreva para a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer de relatoria do deputado Rodrigo Lopes. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e votação dos requerimentos sobre a mesa. Requerimento número 5491 de autoria do deputado doutor Jean Freire que se encontra presente, líder da minoria. O deputado subscreve e requer que seja realizada a audiência pública para debater o pedido dos moradores do município de Cachoeira do Pajeú e da comunidade de Cachoeira do município de Padre Paraíso o atendimento oferecido pela Copanor. Em discussão, o requerimento. Em votação. Em votação, os deputados que aprovam permanência como estão, aprovado o requerimento. Requerimento número 5387 é de minha autoria e da deputada Ana Paula Siqueira e do Bloco. Excelentíssimo senhor presidente, os deputados e deputadas subscrevem, solicitam que seja realizada audiência pública no município de Patinga para debater proposta em curso da privatização do serviço de água e esgoto da cidade. O assunto vem sendo encaminhado pelos municípios de Patinga, Coronel Fabriciano, Timóteo Santana do Paraíso em conjunto com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI. Com o apoio da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço, moradores organizados em comitê que se queixam da ausência e também da ausência de transparência de dados que embasem a decisão na atual conjuntura torna-se necessário e urgente e se faz importante avaliar os impactos e cenários prováveis para a população com base em experiências atuais, quais sejam possibilidade de encarecimento, deficiência da cobertura de serviços e água e água como mercadoria e não como bem essencial. Passo a presidência para o deputado Rodrigo Lopes para colocar em votação o requerimento 5387-2023 lido pelo deputado Leleco Pimentel que também é um dos autores deputado Leleco deputado deputada Ana Paula deputada Bela deputado Betão deputado Cristiano deputado Celinho deputado Dr. Jean Freire deputada Leninha deputada Lohana deputado Lucas Lasmar deputada Macaé Evaristo deputado Marquinho Lemos deputado professor Cleito deputado Ricardo Campos são os autores. Em votação o requerimento 5387-2023 os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. Deputado Rodrigo Lopes quero agradecer a todos os deputados do bloco que subscreveram e também aos deputados Dr. Jean deputado Rodrigo Lopes que debatem esse tema fundamental do acesso humano a água em quantidade e qualidade como razão essencial para a sua sobrevivência para a segurança alimentar. É triste e lamentável que a agência metropolitana e que o prefeito de Ipatinga estejam a promover esse crime que propõe a privatização da água de Ipatinga sem sequer levar ao conhecimento do povo aquilo que vai fazer com que o povo tenha dificuldades até para a segurança alimentar. Tirando o direito daqueles e daquelas mais pobres inclusive de ter água. É nesse sentido que nós estamos organizando para que a audiência pública aconteça na Câmara Municipal de Ipatinga com a presença da equipe da Assembleia Legislativa dos deputados vereadores da sociedade civil organizada dos movimentos atingidos por barragem e de todos para que a gente possa promover justiça nesse debate público na segunda-feira 4 de dezembro como data aqui proposta e que a gente vai encaminhar junto à comissão. Estou propondo que seja no dia 4 de dezembro Então eu quero corrigir a proposta é que seja no dia 27 de novembro e não dia 4 de dezembro conforme eu havia lido anteriormente. Muito obrigado. Requerimento de comissão número 4163 de autoria da deputada Lohana que é vice-líter do bloco Democracia e Luta a deputada que subscreve e solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde SES em Belo Horizonte pedido de providências para as ações que abaixo passa-se a expor. No dia 10 de fevereiro foi anunciado pelo governador durante cerimônia em Divinópolis a retomada das obras do Hospital Regional de Divinópolis na região centro-oeste de Minas Gerais. Consoante as informações do governo o hospital contará com investimento de cerca de 40 milhões para ser finalizado tendo a edificação 16.761 e 80,80 metros quadrados de área construída em um terreno de 53.464 metros e foi projetada para atender casos de média e alta complexidade com capacidade de comportar mais de 200 leitos. Ocorre que até esta data não obtivemos informações acerca do projeto aprovado para efetivação das obras o que causa demasiada estranheza. Diante disso solicita-se o encaminhamento dos projetos das obras do Hospital Regional de Divinópolis B. O encaminhamento dos respectivos Alvaraz C. Encaminhamento dos documentos de aprovação do início de obras pelos órgãos competentes. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado. Com a palavra o deputado doutor Jean. Senhor presidente, caro colega Rodrigo, eu quero agradecer a vocês. Hoje nós apresentamos esse requerimento aqui. Requerimento de comissão número 5.491 solicitando a audiência pública para debater sobre a situação da água e esgoto oferecido pela empresa Copanor ou da falta desse tratamento ao município de Cachoeira do Pajeú e também a comunidade Cachoeirado do município do Padre Paraíso. Cachoeirado do município do Padre Paraíso. Eu estive já visitando as duas cidades e em Cachoeira do Pajeú teve uma mortandade de peixes há poucos dias atrás e provocado por aquela comunidade e também pela comunidade em Padre Paraíso sobre a assistência da água do tratamento dessa água pela Copanor é um absurdo senhor presidente colegas deputados quando a gente vê a água a situação da água que sai da torneira então cumprindo o nosso papel de fiscalizar e de estar atuando nas cidades principalmente nessas duas cidades que eu conheço e sei a situação que o povo vive ali eu quero agradecer pela aprovação desse requerimento e proponho aqui já quero convidar os moradores de Cachoeira do Pajeú os moradores do Padre Paraíso para estarmos agendando a data dessa audiência fica aqui a proposta dessa audiência ser realizada no próximo dia 29 fica aí como proposta eu já quero solicitar aqui então deixo aqui o convite aos moradores de Cachoeira do Pajeú para nós estarmos aqui debatendo sobre a situação do atendimento oferecido pela Copa Nor a região e também aos moradores de Padre Paraíso para nós também estarmos debatendo sobre a questão da água aí na comunidade um grande abraço a todos e todas pela ordem senhor presidente obrigado doutor Jean com a palavra o deputado Rodrigo Lopes presidente deputado Leleco deputado doutor Jean primeiramente quero falar do projeto que eu tive o privilégio de ser o relator projeto de iniciativa do deputado Lucas Lasmar que nós aprovamos nessa comissão que vem tratar da questão da possibilidade do município custear com recursos próprios obras ou serviços que sejam oriundos de convênio com o estado e que possa haver o atraso no repasse do pagamento então eu quero deixar aqui meu testemunho tendo passado pela prefeitura exercida a função de prefeito tamanha dificuldade que muitas vezes nós passamos de ter uma obra em andamento ter o atraso no repasse não conseguir honrar o compromisso com a empreiteira e diante disso ter a obra atrasada paralisada e muitas vezes a população não ter a compreensão de que aquilo de fato era uma norma legal que o prefeito estava sujeito a cumprir ou ter alguma penalidade se ele pagasse com recurso próprio então esse projeto de lei ele vem solucionar esse problema e vem principalmente solucionar o problema de quando o recurso enfim entrar nas contas do município dele poder ser ressarcido como receita específica para a utilização na finalidade da receita livre que por exemplo e isso é importante nós votamos aqui esse ano a desinculação dos recursos da saúde que estavam em determinadas ações e que esse dinheiro estava bloqueado no saldo das prefeituras no crédito das prefeituras mas que não podiam ser utilizados se essa lei estivesse em vigor não precisaríamos nós ter votado a lei esse ano que autorizou a desinculação desse recurso da maneira específica porque enquanto prefeito quando o governo atrasou recursos a vigilância sanitária a prefeitura foi lá e fez ou seja isso aí tudo teria sido resolvido então quero cumprimentar o deputado Lucas pela iniciativa cumprimentar os colegas aqui pela aprovação porque é um projeto que de fato faz uma grande diferença e senhor presidente só para concluir também eu confesso ao senhor que estou bastante entusiasmado com as tratativas de Brasília hoje a gente está recebendo as informações pela mídia de que parece que o governador aceitou a possibilidade da federalização das estatais então isso com certeza é um grande avanço vai permitir com que esse parlamento de fato possa tratar de outros assuntos que possa de fato deixar o regime de recuperação fiscal para trás e tratar de uma possibilidade que não vai sujeitar o nosso estado a penúria que é o congelamento de salário dos servidores que é essa dificuldade como um todo doutor Jean e eu pudemos testemunhar as tratativas do nosso presidente deputado Tadeu Leite na semana passada junto ao presidente do senado senador Rodrigo Pacheco e dizer que o parlamento de Minas tem um protagonismo muito importante nesse contexto pela iniciativa do nosso presidente pela atuação dos parlamentares aqui dentro dessa casa nessa atuação em busca de uma alternativa deputado professor Cleit desde o primeiro momento falando da possibilidade de federalizar a codemiga semigas estatais e isso agora se materializou em uma proposta que eu acredito que deva se tornar factível e real nos próximos dias então com certeza deputado Leleco esse parlamento tinha nas mãos alternativa de criar um regime que lamentavelmente traria uma situação de penúria e sob a liderança do nosso presidente deputado Tadeu Leite sob a liderança do presidente do Congresso Nacional meu amigo Rodrigo Pacheco nós estamos tendo a oportunidade de deixar o nosso nome marcado na história como o parlamento que contribuiu para que efetivamente as dívidas fossem dado uma finalidade a elas nesses mais de 20 anos que nós aguardamos então cumprimento ao senhor a toda bancada pelo trabalho que tem sido feito ao nosso presidente e fico muito satisfeito com o rumo que as coisas estão tomando que nos parece que teremos dias melhores nas próximas semanas muito obrigado senhor presidente deputado Rodrigo eu quero anunciar sobre a presidência da comissão de assuntos municipais neste momento que o Zema é um governador de baixa estatura é por isso que ele fez um hashtag que a mentira tem perna longa talvez ele esteja se referindo ao desenho animado porque eu não acredito que ele esteja se referindo as pernas cumpridas mas a inteligência e a coragem que teve o senador Pacheco e as pernas cumpridas que também levaram o presidente da Assembleia Tadeu a suprirem o espaço político que ele deixou ao colocar a Assembleia Legislativa que teve a oportunidade de demonstrar quem Zema é que quebrou o Estado que mente descaradamente e que é um político irresponsável foi por isso que o presidente do Senado Rodrigo Pacheco o presidente da Assembleia Legislativa mas junto com o Bloco Democracia e Luta que conseguiu junto aos deputados trazer a contradição desmascarar o secretário aquele mesmo que colocou o Estado do Rio de Janeiro na penúria que já quer devolver e que agora veio fazer o mesmo exercício com Minas Gerais mas a Assembleia Legislativa os servidores públicos mais de 5 mil que estiveram nesta Assembleia e todos que passaram a conhecer um governador que venceu as eleições no primeiro turno mas que em poucos meses menos de um ano já demonstrou que não merecia estar no cargo de governo de Minas Gerais então eu anuncio que o governador de baixa estatura que esteve por mais de 20 dias fora de Minas Gerais esteve na China no Japão enquanto os seus secretários batiam cabeça na Assembleia e faziam com que este movimento que foi reconhecido pelo povo um movimento que trouxe um processo de obstrução mas que fez a máscara de Zema cair como um governo que nem está nos trilhos e que nem é eficiente mas agora anunciando que o próprio Zema depois de perder o protagonismo porque não tem liderança ele vem reconhecer que a proposta é entregue ao ministro Haddad junto ao presidente Lula que ele mesmo fez questão de dizer que o Zema não pôs o pé uma vez sequer em Brasília para tratar desta dívida que ele não pagou que nega e que agora mesmo tendo sido eleito pelos votos não reconhece o presidente da república também eleito pelos votos então a proposta de federalização da companhia energética de Minas Gerais permanecendo os trabalhadores com seus direitos e fazer uma operação inversa não a de diminuição da Semig para que ela ficasse na boca do povo a ponto de ser privatizada nem a Copasa que não segue hoje a regra de garantir a água como um direito humano às populações porque o Zema estava num processo de diminuição e destruição dessas empresas assim como a Codemig que hoje detém a produção da mineração do lítio do Nióbio que também era uma riqueza do povo mineiro subestimada em 25 milhões mas que todos sabem vale muito mais não vale para a Zema passar preço de banana para os seus asseclas mas vale porque muitas comunidades terão o direito de ver as suas vidas transformadas não com esse lucro voraz que querem as mineradoras mas com a capacidade de devolver aquilo que o povo precisa para sobreviver Zema você é pequeno por isso se refere às pernas longas dos que tem coragem Zema você é mentiroso e por isso que treme quando vê Lula na altivez dizer que também aceita e não quer que os servidores paguem a conta que o senhor com a ineficiência com a incapacidade com a deslealdade com quem votou no senhor de liderar um processo político para que Minas não fique de joelhos e que não continue quebrada como o senhor deixou então anunciado este acordo que ele agora teve que reconhecer talvez um dos primeiros gestos de humildade nesses cinco anos e este gesto tem que ser acompanhado da sua imperícia incapacidade e da sua desfaçatez o senhor tem as pernas curtas do tamanho da mentira pois o dito popular correto é que mentiras tem perna curta e o senhor não é um político grande obrigado pela ordem senhor presidente com a palavra deputado Rodrigo Lopes só fazendo uma corroboração com a sua colocação eu não quero acreditar que esse hashtag tenha sido de autoria do governador quero acreditar que isso tenha sido um erro da assessoria até porque não condiz com o cargo que hoje ele desempenha se ele estivesse referindo ao senador Rodrigo Pacheco com essa colocação ou ao presidente da Assembleia de Minas Gerais isso é um desrespeito e uma afronta a todo o parlamento mineiro e brasileiro e a todos os políticos de Minas Gerais é importante que isso seja registrado porque as pernas longas do nosso presidente do Senado e as pernas longas do nosso presidente da Assembleia proporcionaram a celeridade de um processo que se arrasta há cinco anos no momento em que o parlamento nacional e o parlamento mineiro tomaram as rédeas da negociação então dentro desse contexto obviamente cada qual hoje ocupando a sua função o senhor como deputado de oposição eu como deputado que compõe um dos blocos governistas mas jamais podemos compactuar que haja qualquer tipo de desrespeito ao presidente do Senado que além de um grande político que é meu amigo pessoal e a quem eu tenho gratidão e ao qual eu devo inclusive as possibilidades de hoje estar aqui com o meu mandato de deputado estadual e jamais posso permitir também que seja feito qualquer tipo de ofensa ao presidente da Assembleia Legislativa que tem nos liderado presidente que tem feito essa casa funcionar como nunca antes e que tem trazido resultados maravilhosos ao nosso estado de Minas Gerais então eu deixo aqui com certeza que no mínimo o governador faça uma retratação dessa hashtag corrija o assessor se o foi quem fez porque isso não condiz com a postura de quem ocupa hoje o cargo do governo do estado de Minas Gerais com as suas palavras deputado Rodrigo Lopes parabenizamos os servidores públicos da saúde do meio ambiente da segurança pública da educação do povo o sindicato dos bancários sindicatos movimentos populares foi esta a verdadeira voz do povo que fez Zema tremer parabéns ao senador Rodrigo Pacheco ao presidente Lula ao Haddad que ainda analisará a proposta e trará em tempo célere esta que pode ser a palavra que vai colocar de fato Minas a ter agora mais responsabilidade parabéns a todos os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa e dos servidores parabéns presidente Tadeu a sua perna longa nos fez ir longe porque a perna curta da mentira do Zema só sabe ir para a China e ficar passeando perambulando por aí cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença do deputado Rodrigo Lopes que permanece aqui foi relator de importante projeto de lei do deputado Jean que aqui esteve da assessoria de todos da TV Assembleia e dos convidados convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos e viva a democracia do deputado Jean e do deputado Jean Obrigado.